Quem foi FF Busworth? Fred Francis Busworth nasceu em uma fazenda em Utica, Nebraska, por volta de 1877, nos Estados Unidos, filho de Burton e Amelia Busworth. Busworth era musicalmente talentoso. Ele começou a tocar aos 9 anos. Ele acabou tocando na banda principal do Nebraska, onde fez apresentações no Madison Square Garden em Nova York. Aos 16 anos, ele e seus pais estavam visitando um amigo em Omaha, Nebraska, quando foram convidados a participar de reuniões de avivamento metodotista. Busworth entregou sua vida a Jesus. Enquanto trabalhava para um médico, Busworth pegou um forte resfriado e desenvolveu problemas pulmonares por 8 anos. Disseram-lhe que não teria muito tempo de vida. Então, ele decidiu visitar os seus pais. Durante a viagem, ele parou em uma reunião de avivamento metodotista. E a pregadora chamada Matthew Perry disse a Busworth que ele poderia ser curado. Ela orou por ele e ele foi instantaneamente curado. A família Busworth foi atraída para o governo de Deus, sob a influência de John Alexander Duve e mudou-se para Zion e Linópolis. Busworth se tornou líder da banda de Zion City. Ele era um amigo próximo de John Lake. Ele viu tremendos milagres de cura enquanto estava em Zion. Em 1901, a senhora Waldron de Zion visitou Lawrence, Kansas, onde Charles Parham, o pioneiro pentecostal, estava ensinando. Ela recebeu o batismo no Espírito Santo e voltou a Zion para compartilhar o que havia acontecido. Dove se opôs veemente ao novo movimento das línguas. Em 1906, no entanto, a comunidade de Zion estava em desordem. Dove a arruinou financeiramente. E depois sofreu um berrame. Em setembro daquele ano, Parham foi a Zion para pregar. Devido aos ensinamentos de Dove, houve muita resistência a Parham. Ele realizou uma reunião no hotel local. O que evidentemente impactou os Busworth, porque a sua casa se tornou a nova sala de reuniões. Busworth e John Lake visitaram a missão da Rua Zusa para vivenciar as reuniões de avivamento pentecostal. Busworth conheceu E. W. Canyon, em Chicago. Eles se tornaram bons amigos. E Busworth incluiu parte do material de Canyon em seus escritos. Em 1910, Busworth começou a pastorear a igreja da Primeira Assembleia de Deus em Dallas, Texas. Ele estava pregando a mensagem pentecostal quando foi convidado para ir ao Texas. Como muitos pregadores pentecostais, ele estava disposto a pregar o Evangelho onde quer que tivesse oportunidade. Enquanto estava lá, ele falou à congregação de brancos e negros. Ao sair, foi atacado e severamente espancado. Mas louvou a Deus por sofrer pelo nome de Cristo. Em 1912, ele convidou Maria Woodworth Ether para realizar reuniões em sua igreja. Ela veio e realizou reuniões de julho a dezembro e vieram pessoas de todos os Estados Unidos. Chegou a um ponto de desacordo entre Busworth e a Assembleia de Deus. Ele passou a acreditar que, embora as línguas fossem definitivamente um dom, ele também queria que nem todos falariam em línguas quando fossem batizados no Espírito. Visto que as línguas, como evidência inicial, se tornaram uma doutrina da Assembleia, Ele reuniu a sua condição de membro da denominação e a renunciou. Seu irmão, Burt, já estava associado ao Christian and Missionary Alliance em Houston, Texas. Busworth também se juntou a eles em 1918. A preciosa esposa de Busworth morreu em 16 de novembro de 1919. Embora Busworth ensinasse sobre cura, ele realmente era um evangelista que via a cura como a maior ferramenta para alcançar os perdidos. Foi em associação com a Allianz que Busworth e seu irmão Burt realizaram muitas de suas campanhas evangelísticas e de cura mais sensacionais nos Estados Unidos e no Canadá no início dos anos de 1920. Ele viajou com sua esposa, seu irmão e a esposa de seu irmão. Seu irmão atuou no Ministério da Música. Frequentemente eles cantavam juntos e eram chamados de Busworth Trio. A Aliança publicou muitos panfletos e artigos de Busworth durante esse período. Em 1924, aproximadamente 12 mil pessoas aceitaram Jesus como salvador em uma única reunião em Ottawa, Canadá. Este também foi o ano em que ele publicou seu livro principal, Cristo, o Curador. Em 1926, as coisas mudaram e Busworth começou a se concentrar mais perto de casa. Em 1927 e 1928, ele pregou no Tabernáculo do Evangelho de Chicago. Muitos de seus sermões foram transmitidos pelo rádio. Busworth começou sua própria associação evangelística e partiu por conta própria, embora sem a supervisão do mesmo nível de sucesso que tinha visto com seu irmão. Na década de 1930, Busworth se tornou um pioneiro do evangelismo de rádio. Em poucos anos, o ministério de rádio de Busworth recebeu mais de 250 mil cartas. Ele tentou evitar as divisões que estavam ocorrendo no movimento pentecostal, promovendo verdades básicas que, ele sentia, eram interdenominacionais. Ele continuou seu ministério até 1947, quando se aposentou na Flórida. Seu ministério ainda não via terminado. Em 1948, Busworth conheceu William Braham, na Flórida. William Braham estava realizando reuniões de cura, e Busworth decidiu sair da aposentadoria para se juntar a ele. Ele viajava na estrada com Braham, frequentemente pregando durante as sessões diurnas de convenções, de forma que Braham descansasse o suficiente para falar à noite. Ele viu milhares sendo curados e salvos nessa campanha. O filho de Busworth diz que a sua viagem à África, aos 75 anos, foi a mais bem-sucedida da sua carreira. Ele viajou com Braham até 1956. Busworth morreu dois anos depois, em 23 de janeiro de 1958. Seu irmão, Bert, morreu apenas três semanas e meia depois, em 17 de fevereiro de 1958. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Busworth morreu dois anos depois, em 18 de fevereiro de 1998. Obrigado.